Recentemente eu gravei um vídeo contando como foi a minha jornada ao largar uma carreira promissora numa grande multinacional para viver da consultoria. E hoje eu resolvi explicar o passo a passo que a gente utiliza com os nossos alunos lá no programa Seja Consultor Agora, que é o nosso curso de formação de consultores, para que você não faça como eu fiz. Não sei se você chegou a assistir esse vídeo, mas eu vou deixar o link ali na descrição para você assistir o vídeo em que eu conto tudo o que aconteceu comigo nessa decisão, nesse momento da minha vida em que eu decidi largar o emprego para viver da consultoria empresarial. Foram vários os erros, mas foram vários os aprendizados e hoje eu tenho bastante segurança para falar que você não deve fazer como eu fiz, simplesmente largando o emprego de maneira abrupta para ir arriscar uma carreira na consultoria sem ter um planejamento. Especialmente se você tem família, se você tem filhos pequenos, você precisa fazer essa transição de carreira de maneira bem planejada, com muita responsabilidade para que você não coloque a sua família numa situação de insegurança, como aconteceu comigo. Se você não assistiu o vídeo, eu recomendo. Procura o link aqui, vai lá assistir para você ver todos os dramas que eu passei tendo feito isso de maneira abrupta, sem nenhum planejamento. E o primeiro ponto é você pensar na questão em termos de transição de carreira, se você realmente está cansado como eu da carreira como executivo, frustrado também como eu estava naquele período, se você está com esse sentimento de desânimo em relação ao meio corporativo e deseja migrar para a consultoria, para viver daquilo que você sabe, pense sempre em termos de transição e jamais largar o emprego e sair por aí tentando fechar contratos de consultoria sem nenhum planejamento. Não é assim que você vai fazer. O primeiro passo é você criar um produto de transição. Antes de qualquer coisa, você precisa ter algo que te gere uma renda, inicialmente uma renda extra, esse produto de transição vai funcionar como uma renda extra. E aí, à medida que você vai estruturando, validando esse produto, é claro que você precisa testar o produto, você precisa fazer os ajustes, validar esse produto e até ele ser validado, se transformar realmente no MVP, um mínimo produto viável, que te gere uma renda mínima necessária para você fazer a transição de maneira definitiva. Existe aí todo um período, todo um passo a passo que você precisa cumprir e se cercar de todos os cuidados para não colocar sua família em risco numa situação vulnerável e ter um produto de transição é o que vai te ajudar nesse processo. Hoje você tem a internet que é provavelmente o melhor veículo, o melhor canal para você construir essa mínima renda necessária para fazer sua transição através de um produto que você pode colocar e testar pela internet e assim construir ali os meios necessários para poder sair do emprego e ir para a consultoria, mais, como eu disse, de maneira bem planejada e com responsabilidade. Agora, para que tudo isso vire uma realidade, para que você possa realmente construir essa renda inicial, essa renda extra e fazer com que ela se torne a sua renda principal e assim você fazer a transição definitiva, primeiro você precisa estudar quais são as opções, quais são as oportunidades, o que é que você pode fazer, que tipo de produto você pode desenvolver, que esteja bem alinhado com aquilo que você gosta de fazer, é importante também porque no empreendedorismo muitas vezes a gente tem vontade de desistir até fazendo aquilo que gosta, imagina se você for fazer alguma coisa pensando somente no dinheiro, não vá por esse caminho, você se identifica com a consultoria, se você se identifica com algum tipo de atividade, que seja palestras, cursos, treinamentos, workshops, aulas técnicas específicas da área que você atua, se você se identifica com alguma coisa dessa, você deve iniciar por ela, antes de migrar definitivamente para a consultoria empresarial, estruturar bem o seu produto, estudar bem o mercado, estudar bem as ferramentas que estão disponíveis que vocês hoje na internet, que te permitem fazer a construção desse produto, e claro, pensar em todos os elementos que um produto dessa natureza precisa ter, qual problema você pretende resolver com o curso, com a palestra, com o treinamento, com o e-book que você quer oferecer para o mercado, é uma mentoria? Quais são os passos que a sua mentoria tem que ter? Qual é a entrega? Qual é o processo? Quais são as ferramentas? Tudo isso você precisa definir para você ter um mínimo produto viável. É claro que antes você vai precisar testar, fazer ajustes, mas em um determinado momento você vai validar o seu produto, em um determinado momento você vai conquistar ali uma base de compradores, de consumidores, que vão te dar a certeza de que o produto realmente está validado, que o mercado consome aquele produto, que ele é um produto produto realmente vendável, que ele tem espaço no mercado, que ele tem um nicho específico para consumir, e aí sim, esse é o momento de você pensar em escala. Nesse momento é importante estudar também estratégias digitais, estratégias de vendas, você tem que ter todo esse aprendizado, se relacionar com pessoas que já fizeram essa transição de carreira, é muito importante você estar em um grupo, pertencer a um grupo de pessoas que já fizeram aquilo que você deseja fazer. É o que a gente conversa muito com os alunos lá no programa Sergio Consultou Agora. No nosso programa já passaram mais de mil pessoas, nós tivemos mais de mil alunos formados pelo nosso treinamento, e desses mil, quatrocentos estão ainda dentro da nossa comunidade, pessoas que renovam ali os seus acessos. O programa tem atualizações todos os anos, e a nossa comunidade, muitos, né, quatrocentos desses que fizeram, estão sempre atualizando, estão sempre renovando as atualizações que a gente disponibiliza todos os anos, e permanecem conosco. Conviver com essas pessoas que já passaram por essa jornada, também vai gerar para você um grande aprendizado. Se você se interessar em conhecer mais sobre o programa Sergio Consultou Agora, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial, e lá tem informações completas. Mas, essencialmente, aqui eu gostaria de deixar claro para você que largar o emprego abruptamente e arriscar na consultoria sem um planejamento, sem ter ali todo um acompanhamento de alguém que já fez esse processo, você vai enfrentar dificuldades. Não faça isso. Se você quer realmente viver da consultoria empresarial e ainda está no meio corporativo, o ideal é que você estude o assunto, que você se aprofunde, que você procure saber com pessoas que já fizeram esse processo, como é que funcionou para eles. Eu não estou falando aqui só de mim, não. Existem vários consultores empresariais aí, existem várias opções de cursos, de treinamentos, bons mentores, excelentes mentores, hoje você pode acessar. Se você não tem identificação comigo, existem pelo menos umas duas dezenas de outros consultores aí, oferecendo meios para você fazer a sua transição de carreira. Procura um cara desse, conversa com ele, troca uma ideia, veja se o problema dele te atende, veja se você se identifica com ele. É muito importante essa questão da identificação. Na hora de você escolher um mentor, na hora de você escolher alguém para te ajudar no processo, é muito importante que você se identifique com a maneira como a pessoa se posiciona, a postura, como ela fala, se tem empatia, se tem ali uma identificação. É muito importante isso. Então vá contratar um mentor, chamar ali alguém para te ajudar dentro desse cenário, se você não tem identificação com essa pessoa. Caso você não tenha identificação comigo, procure alguém, mas não faça isso sozinho. Essencialmente é isso que eu quero dizer. Não faça isso sozinho. Procure, ajuda e eu te garanto que se você seguir esse espaço de construir um produto de transição, validar, testar, aprender como utilizar a internet para dar escala a esse produto, gerar uma renda mínima necessária para você se sentir seguro e não colocar sua família em nenhuma situação de vulnerabilidade, fazer a transição de maneira planejada. Esse é o caminho natural, esse é o melhor caminho, mais assertivo, para você que deseja viver integralmente da consultoria empresarial. Então, hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.